E de deixar isso performático, porque é algo que a gente não tem controle, que é um script externo. Então o Next já fazendo isso faz muita diferença, e juntando todas essas otimizações, mesmo num projeto que não seja tão grande, vai fazer diferença. Opa, fala devs. Hoje a gente vai ver um pouco nesse vídeo sobre as principais otimizações que a gente tem disponível no Next, que é alguns componentes que ele já tem pronto, que ele facilita algumas coisas pra gente, a parte de imagem, de fonte, que a gente vai ver um pouco. Mas antes disso, já dê um like, comentem nos comentários algum conteúdo que vocês querem que a gente traga aqui no canal, alguma sugestão, algo do tipo, qualquer coisa pode comentar aí nos comentários. Já vamos começar criando o nosso projeto Next. Então a gente vai usar aqui o npx, create next app, test, menos menos template, igual, type script. Esse basicamente é algo que eu só vou passar por cima, porque é algo bem simples e bem padrão, só crio um... Opa, como é que tô criando a pasta errada? Entrar no desktop, e aí sim rodar. Isso aqui é algo bem simples, só pra fazer o setup do Next.js aqui, pra fazer tudo aqui pra gente conseguir fazer o teste. Enquanto isso, já vou instalar uma imagem aqui pra gente. Céu azul, vou instalar aqui uma imagem. Vocês não tão vendo que eu tô pegando aqui no outro monitor, mas pego a imagem bem genérica aqui, instalar e deixar ali na área de trabalho, pra gente conseguir utilizar ela pra ver como é que vai ficar a otimização usando o Next. Então eu vou salvar lá. Aqui, já salvei a imagenzinha aqui. Já tá configurando tudo no Next, só vamos esperar que ele terminar. Agora com o projeto já criado, eu vou entrar aqui dentro da pastinha. Vou dar um code ponto só pra ver que no VS Code, pra gente conseguir fazer os nossos testes. Essa parte de otimização é uma coisa bem simples, mas a gente vai passar por cima pra entender como elas funcionam e por que é interessante usar elas. Por que é interessante não usar só uma tag do HTML diretamente, e usar, ao invés disso, diretamente a tag feita do Next. Aqui, vamos acabando criando com o TypeScript, mas no nosso caso aqui não vai ter problema nenhum. Devo ter configurado ali de jeito errado, mas vamos aqui só limpar esse elemento aqui principal, colocar só um H1 pra teste, otimizações, Next, JTest. Vou salvar. Aqui no terminal só vou dar um yarn dev pra rodar aqui o nosso projeto. Eu vou abrir um navegador aqui pra gente conseguir testar. Aqui. Vou abrir no local os 3.000. É a porta que o projeto vai estar rodando. Deixar aqui, vamos esperar abrir. Enquanto ele vai abrindo, ele já mostra aqui pra gente o componente que até na estrutura do próprio Next ele já vem aqui, que é o image. E esse vai ser o que a gente vai utilizar ao invés da imagem em si. Por cima a gente não vai conseguir ver muita coisa, não vai dar pra fazer muito teste com essa imagem, mas a gente vai conseguir entender por que a imagem usou no Next é mais importante. Eu antes disso eu já vou adicionar aquela imagem dentro do nosso projeto. Vou adicionar aqui no public, vou arrastar aqui pra dentro. Pronto, a gente vai ter aqui a nossa imagem. Aquele problema é pra gente. Vou criar uma tagzinha image. Sem a... Aqui ele vai pedir uma div em volta. Vamos só... Uma div. Colocar uma tag mg, mas só que sem usar o componente do Next JTest. Vou colocar um teste aqui. E vou importar image.com.br public.com.br Vou colocar aqui, trocar o nome. Vou colocar pra teste. Teste. Ponto. JPG. Como é que tá a gente errada? Ah tá, o... Até o próprio Excelente que tá configurado no Next, ele já fala pra gente evitar que a gente crie a imagem sem utilizar o Next. Então vamos até mostrar aqui. A página que já é carregada, uma vez carregou. Import Styles. Onde é que tá pedindo isso? A TANAP JS. Pede pra gente tirar a estilização global. Vamos ver se agora vai funcionar. Esperar ele recarregar aqui pra gente. Nossa, ele nem vai deixar... Vamos ver se é só a importação da imagem que tá errada. Eu acho que ele nem deixa. Ele nem tá deixando. Na realidade, o Next, ele até bloqueia a gente utilizar isso. Mas... A gente tem um controle muito melhor utilizando essa imagem. Porque ele... Próprio quando a gente não... A gente pode gerar cache. Essa imagem já é otimizada. Já é gerado cache pra essa imagem. Deixa eu ver aqui no Inspect. Next Network. A gente vai conseguir ver que ele faz aqui todas as aquisições. Vai ter a da imagem. E a da imagem, ela é carregada extremamente rápido. Se a gente conseguir ver aqui... A imagem já foi carregada bem aqui. Ela foi carregada em uma velocidade muito rápida. E além disso... É mantido o cache dessa imagem dentro da nossa máquina. E o Next já faz isso tudo nativamente. Só usando esse componente já facilita um monte o cache de imagem. Aqui, eu não tô pegando serviço externo, mas... Se a gente fosse buscar de um lugar, já ia fazer o blur da imagem. Tudo padrãozinho. É algo bem simples, mas já é bom a gente ter olhado isso. E além disso... O Next tem otimização. Guiada pra toda a parte de fontes. Ou seja, a gente pode adicionar fontes dentro da nossa aplicação. Mas totalmente performática essa... Isso dentro da nossa página. Eu posso adicionar um cabeçalho. Eu vou importar aqui dentro do Next. Add from Next. Add. Pra importar aqui o cabeçalho, eu já vou copiar um código aqui. Já pegar um código pronto que eu tenho aqui. Eu vou só colar aqui. Ele vai adicionar uma fonte pra gente já direto da nossa página. Ou seja, a gente pode só importar fontes do Google API. Da API do Google, fontes.google.pef. Pra quem não conhece, lá é um serviço onde a gente pode incluir diversos conteúdos. E aqui a gente tá passando o link diretamente. E o que essa otimização de fonte vai fazer? Vou até iniciar o meu projeto de novo. Porque eu tive aqui alguns probleminhas com o meu projeto. Vou até reabrir aqui com a minha máquina. Mas eu vou reabrir aqui o projeto. E essas fontes aqui vão fazer diferença. Vão fazer diferença do primeiro carregamento. Na hora que a página foi carregada. Por exemplo, fez a chamada da API. Essa API vai retornar um texto grande. Na hora de fazer essa chamada da API, a otimização de fonte vai fazer diferença. Ele vai aplicar no texto muito mais rápido do que se não tivesse essa otimização. É uma otimização que, pra projeto pequeno, não vai fazer diferença nenhuma. Mas pra projetos que são maiores, cada mínima otimização faz muita diferença no projeto. Então, isso é algo muito importante. Que muita... Ainda mais o Next, que disponibiliza... O server side rendering já disponibiliza muita coisa. E ainda tendo ainda mais essas otimizações. Trazendo o Next muito na frente de outros frameworks front-end pra React. Também tem. Tem o Gatsby. Tem outros por aí. Mas o Next tá se trazendo muito mais forte. Cada vez ele tá mais melhorando a própria plataforma. E o framework. E além disso, a gente tem o script optimization. Que basicamente vai fazer otimizações quando a gente for importar alguma biblioteca JavaScript de fora. Por exemplo, quando a gente for pegar uma biblioteca de data. Alguma biblioteca que vai estar utilizando alguma API externa. Alguma API da Google, por exemplo. Alguma coisa que a gente vai fazer... Vai adicionar algum script específico na nossa página. Aí a gente vai ter que importar. A gente pode usar o script normal, mas ele provavelmente vai reclamar. Então, a gente vai utilizar o script do Next. E ele já faz muitas otimizações. Porque é algo que a gente pode acabar importando. Algo que é muito pesado. Um script que vai estar trazendo muita coisa pra dentro do código. Ou... Ou algo que é um script que não é bem otimizado. Então, isso aqui já vai fazer muita diferença. Adicionar, por exemplo, aqui. Do Analytics do Google. Que vai trazer pra gente usar os Analytics. Coisa assim. Vamos ver se já dá pra aparecer aqui no nosso navegador. Aqui acho que não vai dar pra gente ver essa... Essa chamada que a gente tá fazendo. Mas, por baixo dos panos, se a gente tiver um projeto muito grande. Que já é com vários scripts sendo importados em vários arquivos diferentes. A gente vai ter uma grande dificuldade de entender isso. E de deixar isso performático. Porque é algo que a gente não tem controle. Que é um script externo. Então, o Next já fazendo isso faz muita diferença. E juntando todas essas otimizações. Mesmo num projeto que não seja tão grande. Vai fazer diferença. Porque tem uma imagem otimizada. Que faz muita diferença no projeto. Principalmente pra um projeto que trabalha muito com imagem. Imagina se o Instagram não tivesse otimização de imagem. Seria possível rodar? Seria. Mas no nível que o Instagram tá, não seria. Trairia vários problemas pros usuários. Poderia trazer uma otimização horrível. Trazendo lag pra aplicação e coisas do tipo. É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Esse foi um vídeo um pouco mais teórico. Basicamente só tive o código aqui pra ilustrar algumas coisas. Porque mais a gente acabou conversando aqui, debatendo. Mas é muito interessante. Essas otimizações do Next. Pra gente utilizar cada vez mais dentro dos nossos projetos. Essas otimizações que tem dentro do Next. Que é algo muito interessante. E é isso. Valeu, Deves. Até a próxima. Deem like no vídeo. Se inscrevam. Ative o sininho. E é isso. Valeu, Deves. Falou.